Beleza pura! Amigos do Esporte Interativo, estamos no centro de imprensa montado pela CBF aqui na Granja Comaria. Uma área de cerca de 1.600 metros quadrados que vai atender a cerca de 1.500 credenciados. Eu jamais vi algo parecido. À direita, algumas posições para que jornalistas possam trabalhar. Isso aqui é só o começo. Vem aqui conhecer mais de perto toda a área montada para jornalistas do mundo inteiro. Aqui um grande salão. Então, começa por esse lado aqui, onde pode-se jogar um videogame. Repare ali. Eu certamente não terei tempo para isso, né? Para jogar videogame durante a Copa do Mundo. Mas tem jeito que tem, tem jeito que tem. Bom, temos uma outra área aqui. Não estamos no Japão, mas é um lugar espetacular. Uma infraestrutura danada. Outras áreas, né? O lounge, para que jornalistas possam conversar, trabalhar, trocar experiência. Mas o bom mesmo é isso aqui, gente. Uma cobertura de mais de 50 dias aqui em Terezópolis. Muitas coisas acontecem. Por exemplo, o cabelo vai crescer. E aqui você tem, de graça, um local para você cortar o cabelo. Eu já vou até testar a cadeira aqui, ó. Sentou aqui. Estou esperando o cabelo crescer, ó. E corta o cabelo tudo de graça. Sujou a roupa? Não tem problema, não. Olha outro stand que tem aqui, ó. Para que os jornalistas do mundo inteiro possam lavar de graça a roupa. Já tem até a roupa lavando. Em duas horas a roupa está lavadinha, secadinha. E você leva para casa. Ali a roupa lavando, ó. Está batendo a roupa aí, ó. Dá fome. Trabalhar dá fome. E há um outro stand, onde lanches serão oferecidos aos jornalistas. E aonde é que os jogadores irão falar? A sala de imprensa é enorme. A sala de entrevista coletiva. Vamos andar até lá. Aqui é a sala de entrevista coletiva. Felipão e os jogadores da seleção brasileira irão falar no fundo. Aqui as posições para que os jornalistas possam trabalhar. São 200 saídas de som. Várias mesas iguais a esta aqui. Onde o som será captado. Caixas de som também ao lado. Toda a estrutura montada. E até para que a imprensa internacional possa saber exatamente o que cada jogador está falando. Há um local ali com tradução simultânea. Também uma novidade ali, ó. Ali as pessoas farão tradução simultânea. Essa estrutura montada para que jornalistas do mundo inteiro possam acompanhar o dia a dia da seleção brasileira. E até para que jornalistas do mundo inteiro possam acompanhar o dia a dia da seleção brasileira.